Você já tomou leite vegetal? Quer muito tomar, mas não sabe muito bem se vale a pena o investimento e quer saber qual gosto, qual sabor é melhor? Vem comigo que hoje eu vou te ajudar. Oi, querido, tudo bom? Meu nome é Céssia Venança e eu tô aqui pra ser a sua amiga e te dar os melhores conselhos sobre vida saudável, vida de modelo, beleza livre, muito, muito, muito mais. No vídeo de hoje eu trouxe vários tipos de leite vegetal pra gente degustar e saber qual é o melhor sabor. Mas será que você sabe o que é um leite vegetal? Bom, o leite vegetal na verdade é uma bebida vegetal feita a partir de grãos, cereais ou castanhas. E eles geralmente são muito utilizados por pessoas que têm alguma intolerância à lactose ou intolerância à proteína do leite. E eles acabam utilizando isso pra substituir o leite de vaca. Existem muitas pessoas que falam super bem dos leites vegetais e existem pessoas que falam mal. Muitos nutricionistas defendem que o leite vegetal é muito nutritivo e tem vários elementos bons pra nossa saúde. Mas há vertentes também que falam que é algo ruim, principalmente por causa dos antinutrientes. Como eu não sou uma nutricionista, eu não posso entrar em detalhes sobre isso, né? Eu não tenho conhecimento suficiente sobre isso, apesar de ter feito uma pesquisa aqui ou ali. Então eu vou fazer esse vídeo baseado na minha experiência com leite vegetal e no meu gosto, no que eu acho, no sabor e etc. Eu sempre gostei muito de leite com café, né? Quem não gosta? E aí eu sempre tomava aquele leite normal mesmo, só que acho que desnatado. E eu comecei a sentir um certo inchaço, um certo acúmulo de gases e etc. E quis trocar pelo leite sem lactose. Melhorou um pouco, mas mesmo assim eu ainda continuei sentindo um pouco de inchaço e aí eu resolvi trocar pelo leite vegetal. E eu já vou avisando que o gosto é muito diferente. Mas tem uns que eu realmente curti, eu acho que esse vídeo poderia trazer esse tipo de conteúdo pra vocês. Primeira coisa, aqui eu tenho os leites industrializados, né? Então aqui eu tenho o de amêndoas, coco, castanha com amendoim e castanha. E eu vou provar cada um deles com vocês. Mas eu também fiz dois tipos de leite caseiro, que é muito mais em conta, muito mais barato. Então já me conta aqui se você quer saber como que faz o leite vegetal caseiro. Que eu trago um vídeo só sobre isso, tá bom? Então antes de eu degustar, você já se inscreve no canal, já dá um like nesse vídeo. E vamos lá! Estou limpa! O primeiro que eu vou provar é esse aqui de amêndoas da marca Nuts. É da marca Nuts isso? É, né? Não tem outra marca aqui. E ele tem 2 gramas de proteína, 11 gramas de carboidrato, 86 calorias e foi R$9. Então vamos ver como é que é esse trem. É doce, bem docinho. E assim, é meio ralo, né? Mas acho que a maioria dos leites vegetais eles são mais ralos mesmo. Mas é gostoso. Hum! É bem docinho, bem docinho. E tem um fundo mesmo de amêndoa, sabe? Gostei. É. Mas não pra beber puro. Acho que deve ficar muito bom com fruta. Tipo assim, quando você faz vitamina, essas coisas. Ou então com café também deve ficar bom. Porque se você colocar café sem açúcar, talvez fique docinho já por causa do leite, sabe? Então assim, ok. Gostei desse. Aqui tá falando que é rico em cálcio e fontes de vitaminas A, E, B6 e B12. Zero colesterol, zero lactose, né? Como todo leite vegetal. E é isso, Gal. O próximo que eu escolhi foi esse daqui de coco da marca Copra. Leite de coco para beber. Esse aqui tem 0,6 gramas de proteína, 3 gramas de carboidrato, 63 calorias. E foi 12 reais. Também tá falando que é zero lactose, né? Sem adição de açúcar, produto vegano, sem soja. E assim, é engraçado porque tem vários desses leites de coco pra fazer receita, né? Mas esse aqui é para beber. Eu conferi que é para beber. Vamos ver. Gostei, não. Tipo assim, tem um cheiro. O cheiro dele é muito bom. Muito bom. Mas ele não é nada doce. Nada doce. O de amêndoas é muito mais doce. E ele tem um... Tá com um cheiro de... Um gosto de... De vasilha, sabe? De embalagem. Eu não sei se é por causa dessa embalagem. Sei lá. Estranho. Às vezes misturando com outra coisa, né? Eu acho que sempre se for fazer vitamina, essas coisas, vai ficando melhor. Puro é meio ruim mesmo. Quer dizer, pelo menos esse aqui eu não gostei muito, não. Mas ele é bem concentrado. Ele é bem concentradinho. Tem um cheirinho de coco bom. É ideal para ser consumido puro ou adoçado com açúcar de coco, mel e outros adoçantes. É, ele não é adoçado por isso. Também pode ser utilizado em preparações culinárias, quentes ou frias, misturado ao café, chocolate ou chá. Acho que com chocolate deve ficar bem bom também. Porque parece que ele não tem muito gosto, sabe? Tipo assim, só tem o cheirinho de coco, mas não tem muito gosto, tipo... Foi isso que eu senti. Castanha de caju. E ele tem... 0,9 gramas de proteína, 7,5 gramas de carboidrato, 59 calorias e foi 15 reais. É, esse aqui foi realmente o mais caro. Cheirinho bom? Cheirinho bom. Tô fazendo igual vinho, né? Que o pão fica cheirando antes. Nossa, esse é perfeito, gente. Esse foi o que mais gostei até agora. No muito bom. É. Muito bom. Nossa, muito bom. Esse aqui é da marca Silk, castanha de caju. É o que mais parece com o leite integral, sabe? Perfeito. Pena que é caro, né? 15 reais no li de leite. 15 reais no li de leite. Ela é rico em cálcio, vitaminas B2 e B12. Uso sem colesterol, como todo alimento com castanha de caju. Fonte de zinco. Zinco é muito importante. O que é isso? Velho, gostei muito desse. Sério mesmo. E agora eu vou provar o último aqui dos industrializados, que é esse daqui. Que eu nunca tinha visto pra comprar em BH. Na verdade eu comprei aqui em Ouro Branco. E eu achei no mercado. Chama Duolat. Ele é de castanha de caju e amendoim. Ele tem 5,1 gramas de proteína. 123 calorias. 4,8 gramas de carboidrato. E foi 11 reais. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Cheirinho de amendoim, com certeza. Muito cheiro de amendoim. É bom, mas é mais ralo do que o outro, de castanha. Ele é bem mais ralo. Ele tem um gosto de amendoim bem mais forte do que castanha. E ele não é muito doce também não. Então, assim, o mais doce é o de amêndoas. De todos. O que eu achei mais gostoso mesmo, assim, mais grossinho, com uma consistência melhor, que parece mais com leite mesmo, foi o de castanha de caju. Esse aqui foi muito bom. Esse aqui foi que eu gostei... Na verdade eu acho que eu gostei desse igual eu gostei desse aqui. Porque esse é docinho. Esse de amêndoa, né? O de amêndoa é docinho. E esse daqui é mais rarinho, mas ele tem um gosto de amendoim, que é gostosinho também. Então esses dois aqui, pra mim, tá mais ou menos a mesma coisa. E esse aqui foi o que eu menos gostei dos industrializados. Porque eu achei ele com um gosto bem... Boa. Bem boa. E essa foi a degustação dos leites industrializados. E agora eu vou pegar os dois caseiros, que foi bem mais barato, né? Então aqui estão os leites caseiros que eu fiz. Eu nunca tinha feito esse negócio na minha vida. Gente, não sei se tá bom ou não. Mas eu fiz em casa mesmo. Foi totalmente, né? Receita caseira. Eu vi na internet, peguei e fiz. Se você quiser saber mais uma vez como que faz isso, é só deixar aqui nos comentários que eu trago um vídeo falando só sobre a receita. Então vamos lá. Esse aqui é de amendoim e esse daqui é de aveia. Vou provar primeiro o de amendoim. Esse leite aqui tem, em média, 5,1 gramas de proteína, 4,8 gramas de carboidrato, 123 calorias e foi mais ou menos uns 6 reais, que foi o tanto que eu paguei num pacotinho de amendoim cru. Gostoso! Assim, não tem doce, né? Porque eu não acrescentei nada de açúcar, nem de adoçante, nem nada aqui. Então não é nada doce. Mas tem um gosto muito bom de amendoim. É um gosto parecido com leite, tipo assim, lembra um pouco. Tá com uma consistência bem boa e o cheiro não tem tanto o cheiro quanto os industrializados. Mas eu gostei, assim, acho que é um custo-benefício muito bom. Esse leite de aveia tem aproximadamente 1 grama de proteína, 15 gramas de carboidratos, 89 calorias e foi mais ou menos uns 3 reais, né? Que foi o pacotinho de aveia e a gente usa só uma xícara. Então vamos lá, vamos ver. Cheiro também, tem cheirinho, mas bem pouco. Não, eu tossi, foi porque eu engasguei, não foi porque eu achei ruim. Mas é bom, tem bastante gosto de aveia, só que eu acho que eu não coei direito. Porque eu consigo sentir uns pedacinhos, sabe? Não é pedacinho não, não tem pedaço não. Se você ver aqui, não tem pedaço não. Mas, eu não sei, tá bem concentrado assim. E eu acho que eu podia ter coado com aquele voal, eu coei só com uma peneirinha mesmo. Então, talvez seja isso. Mas, assim, é um gosto ok, sabe? Eu acho que daquela forma que eu falei. Se você fizer a vitamina, se você colocar café e tal, eu coloquei um pouco de extrato de baunilha nesse também. Então, acho que deu uma diferença legal. E um pouquinho de mel, o mel eu não senti não. É bem parecido com o gosto de leite vegetal industrializado. O negócio do leite vegetal industrializado é que ele tem emulsificante, ele tem conservantes. Então, não é tão natural. Então, eu acho que você fazer o leite caseiro assim, acaba ficando muito mais natural e talvez até mais saudável. E aí 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 Eu não tomo sempre esse tipo de leite vegetal. Porque realmente é uma coisa que ou você investe muito tempo pra fazer o caseiro Ou você investe dinheiro pra comprar. Então, eu fico intercalando. Mas sempre que eu tô me sentindo mais inchada e tal, eu tento ou parar de tomar leite ou tomar os leites vegetais. E me conta aqui nos comentários se você quer um vídeo sobre os leites caseiros. E qual foi o tipo de leite que você mais quis provar. Ou se você já provou algum e gostou muito. É só deixar aqui nos comentários. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Compartilha. Valoriza aqui o nosso trabalho. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. Um beijo. E... Tintinho. Vou ficar agora com seis tipos de leite vegetal na minha geladeira. E é isso.